Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu compartilho aqui com vocês como deixar essa sacola do Crer para Ver mais linda ainda, tá? E quais são os materiais que nós vamos utilizar? Uma tesoura, botões, tá? Esses botões vocês conseguem comprar o saquinho em casa de costura. A gente vai precisar também de fita de cetim, tá bom? Vente também o rolinho. E a gente vai precisar de cola quente. Você pode utilizar a cola que você quiser, tá? Eu tô utilizando a cola quente, tá? Então, aqui essa sacola do Crer para Ver, vou deixar aqui o código dela, tá? Ela custa R$4,80 e lembrando que os nossos produtos da linha Crer para Ver contribuem com a educação pública do nosso país, tá? Então, agora vem comigo pra gente fazer o passo a passo. Aqui a gente, então, já tá com a sacolinha. O que a gente vai fazer? Tá vendo essa primeira linha? A gente vai cortar e vai até onde você sentir a alcinha, tá? E aí você para, vai do outro lado e faz o mesmo procedimento. Isso pra quê? Pra formar a nossa gola. Aí você vai puxar pra fora, tá? E aí é onde a gente vai fazer depois detalhadamente ali a golinha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai medir a fita. Então, o que você pode fazer? Você pode deixar um pouquinho só, sobrando, tá? Eu já deixei um pedaço ali cortado e a gente vai colar agora. Lembrando que eu tô utilizando a cola quente aqui, mas você pode utilizar a cola aí de sua preferência, tá? Então, colamos ali. Já fizemos o segundo passo. O terceiro passo agora é colar os botões. Eu colo os dois primeiros, tá? E depois eu vou lá pra gola pra colar. Depois que eu colei a gola, eu colo ali o terceiro botão, tá? Então, vamos lá. Aí você vai ajustando. Você firma a mão ali, ó, do lado, tá? Pra ficar bem certinho. Eu passo cola embaixo também, pra ele fixar e não ficar soltando. E aí eu colo o botão. Olha que graça, gente. E aí, prontinho, eu venho com o último botão. E pronto! Está linda a nossa sacola. Ela já é linda. Agora ficou mais linda ainda pra presentear aí os papais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, deixem um comentário. E vou deixar aqui no cards, aqui em cima também, um outro modelinho como dá pra fazer pro Dia dos Pais. Um beijo!